A possibilidade de como saber se o óvulo é bom ou não para ovo doação? Fiz uma FIV, resultou em pouquíssimos óvulos fertilizados. Tem relação com a qualidade deles? Em geral, quando a gente escolhe a doadora, a mulher que vai doar para vocês, tem que ter um perfil ótimo para conseguir gravidez. Então as doadoras, quando são selecionadas, são mulheres que não têm nenhum fator que possa prejudicar a qualidade delas. Em geral, as doadoras, quando a gente compartilha, no caso que ela precisa engravidar também e fará um tratamento e a receptora vai ajudar ela para fazer o tratamento de FIV, em geral, o fator é o fator masculino, o fator tubário, quer dizer que obstrução das trompas não altera a qualidade dos óvulos. Alteração no sêmen não altera a qualidade dos óvulos. Então é aí essa que tem relação. Mas ela diz que resultou em pouquíssimos óvulos fertilizados. E aí nós temos que ver, bom, existem algumas doadoras que às vezes têm uma quantidade de óvulos absurda quando são aquelas mulheres com síndrome de ovário policístico que têm 30, 40, 50 óvulos e esses óvulos às vezes têm pouca qualidade. Mas um ponto importantíssimo, será que a qualidade do sêmen é boa? E eu sempre digo, olha, o tratamento de ovo doação, ele não é barato. Então nós vamos ter que cuidar da qualidade do sêmen tanto como se fosse que estamos com teus óvulos, porque a qualidade do sêmen sim pode alterar o resultado. Espermograma com avaliação da fragmentação do DNA por muitos laboratórios ainda inchados de lado. Mas a gente sabe que hoje, se eu vou investir no tratamento de ovo doação, que ele custa uma fertilização in vitro e meia, ou quase o custo de duas fertilizações in vitro, eu tenho que saber que o sêmen vai fazer 50% do meu resultado. E se eu tenho um sêmen de má qualidade, ou pouco preparado, ou com uma abstinência muito longa, a quantidade de embriões, ou qualidade dos embriões, por mais que o óvulo seja super bom, eu posso ter um resultado abaixo do ideal. Então muito cuidado, sempre que fazemos uma ovo doação, o sêmen é tão importante que nem os óvulos. Por que ele é tão importante? Porque eu não vou ter 15, 20 óvulos com uma ovo doação. Eu vou ter 4, 6, 9 óvulos com a ovo doação. Então não é que temos uma quantidade absurda. Então temos que cuidar da quantidade do sêmen também. Se da FIV com o óvulo doado não resultar nenhum embrião, ou poucos embriões, e der negativo em todos, preciso esperar outra ovo doadora? Um ponto importantíssimo. Quando você faz um tratamento com óvulos doados, você decidiu fazer uma FIV com óvulos com melhor prognóstico do que teus óvulos. Ou seja, doutor Júlio, eu faço uma FIV com meus óvulos, eu terei essa expectativa. Doutor Júlio, eu faço com óvulos doados, eu terei essa expectativa. Essa é a média. A média de tratamento dá essa chance de gravidez, vamos pensar, 35%. Com meus óvulos, eu tenho 5%. Com óvulos doados, eu tenho 50%. Então eu melhorei minhas chances. Por exemplo, com 45 anos, ou se eu sou nova e tenho um único óvulo, a gente sabe que está tentando melhorar as chances. Mas óvulo, eu melhoro bem minhas chances. Mas se eu faço uma FIV, por exemplo, meu marido é fumante, com varicocele, tem má qualidade de espermatozoides, eu posso ficar com embriões que, em vez de eles terem aqueles 60%, 70% de chance de gravidez que eu esperava, com esse sêmen eu passei de 5% para 30%. Doutor, mas uma doadora precisa de 50%, 60%? Sim, mas a qualidade dos embriões depende também do fator masculino. Então temos que cuidar do fator masculino. O fator masculino deve ser cuidado antes da FIV com óvulos doados. E aquilo até que expliquei também na pergunta anterior, que óvulos doados não garante. Mas a pergunta diz, doutor, eu preciso outra ovo doadora? Depende do resultado. Se a gente percebe que o resultado foi por causa do sêmen de má qualidade, ou já era esperado ter má qualidade pelo sêmen, a gente pode usar a mesma doadora como os óvulos. Mas é difícil a gente saber, em geral o ideal é saber antes qual é a qualidade do sêmen para não perder embriões com calça disto. Doutor Júlio, todo mundo engravida? Não, a gente tem que dizer para vocês que de 10, 5 conseguem ser o bebê. Engravida até mais, mais 5 conseguem ser o bebê. Doutor, me falaram que 70% de chance de gravidez. Chance de gravidez hoje, quando a gente recebe as estatísticas dos melhores bancos de óvulos do mundo, chance de gravidez chega até 75%. Gravidez, teste de gravidez, peguei meu teste de gravidez, fiz xixi lá. De 10 ou de 100, 75 eu tenho teste positivo. Doutor, mas quantos bebês nascem? 55% mais ou menos. Então, de 100, por mais que tenha 75% de grávidas, 55, ou seja, tenho aí um 10, 15, 20% que pode ainda perder esses bebês, ainda sendo de óvulo doação. Então, o que eu preciso entender? Doutor Júlio, eu posso pensar que cada 10 tratamentos de óvulo doação, 5 ou talvez 6, terão seu bebê nascido? Sim, vamos pensar assim, de 10 mulheres que começam a óvulo doação, 5 vão sair com seu bebê. Vão engravidar quantas? Vão engravidar mais. Mas 5 vão terminar com seu bebê na maternidade, tendo sua felicidade. Então, existem garantias, alguns bancos internacionais, eles garantem que você consiga ter embriões de ótima qualidade. Mas nenhum banco, nem internacional, nem nacional, nem programas de óvulo doação pode garantir uma gravidez ou um bebê nascido. Porque isto depende de várias coisas e eu sempre digo, informação, energia do embrião e ambiente. Eu posso ter um embrião com uma informação cromossômica, ou seja, informação genética, quando se compacta, não é síndrome, não tem nenhuma síndrome, não tem nada. Esse embrião está perfeito, ótimo, tem uma boa energia, perfeito, mas ainda falta o ambiente. O ambiente pode ser alterado. Por exemplo, mulheres com sobrepeso, doenças autoimunes, trombofilia, endometritis, endometrio fino. Todas elas, por mais que façam tratamentos com ótimos embriões, elas podem ter uma chance de gravidez menor ou não conseguirem engravidar. O que pode dar errado numa receptora quando recebe óvulos doados? Respondi essa pergunta antes. A informação e os óvulos podem estar bons, mas todo embrião de uma doadora tem 100% de chance de gravidez? Não, tem 50%. Doutor, mas eu tive 4 embriões. Ótimo, ainda com esses 4 embriões temos a informação genética, que acreditamos que de 4, pelo menos 2 terá a informação correta. Não posso dizer 3, mas talvez 2 terão a informação correta para produzir um bebê. Preciso que eles tenham energia, ou seja, que além de ter a informação correta, eles continuam conseguindo evoluir e se multiplicar. E temos o ambiente. Então, por mais que você faça uma fertilização in vitro com óvulos doados, tenha muitos embriões. Se tem o endométrio, ele não é bom, é um endométrio fino, temos endometrite. A microbiota do endométrio está alterada, ou seja, eu tenho uma tipo, uma endometrite, ou minhas bactérias boas não estão suficientes. Ou os medicamentos não estão conseguindo preparar meu endométrio de maneira correta. Eu posso ter um resultado negativo com óvulos doados. Então, óvodoação não significa 100% de chance de gravidez. E isto é importantíssimo que vocês entendam, porque a óvodoação tem suas limitações. E de novo, como eu sempre digo, nós estamos fazendo uma fertilização in vitro com óvulos que têm um potencial maior. Mas ainda assim, eu estou fazendo uma fertilização in vitro. Eu não estou comprando um bebê. Eu estou pedindo ajuda para que minhas chances de gravidez, que talvez eram de 5%, vão para 50%, 60%. Mas não é que eu estou comprando um bebê pronto, que já está saindo, que tenho garantia de 100%. Não existe garantia de 100%. E para o comforto que público não riceve. Mas ainda assim, eu vou ter um processo de transporte para não se importar. E putê mudução. Vá me feita. E aí Obrigado.